Agora, mitos e verdades, voltando para a reconstrução mamária, falando de mulheres. É mito que o direito de reconstrução mamária só é garantido a quem sofreu a retirada total da mama? Não, é tratamento, sequela do tratamento de câncer. Se tirar um pedaço e deformar a mama, ela já tem o direito de reconstruir a mama. Entram também situações específicas mais raras de até uma doença genética, por exemplo, que a pessoa pode ser uma... Sim, existem pacientes que crescem sem o bico, sem a mama, ou crescem com duas mamas, dois, três bicos. Então, existem deformidades. A mama acessória seria uma alteração, só que também não é uma cirurgia que a gente está abordando no projeto, mas é uma deformidade mamária importante. É mito que a reconstrução mamária só pode ser feita algum tempo depois da mastectomia? Não, ela pode ser feita de imediato, só que a imediato você vai depender também do tratamento do câncer e de uma equipe de mastologia. Então, no nosso projeto, a gente focou nas reconstruções tardias. Aquelas que não tiveram oportunidade de fazer uma reconstrução imediata, ficaram com uma sequela, ou fizeram uma reconstrução imediata parcial e ficaram dependente de um outro tratamento que não foi realizado. É mito que a reconstrução imediata da mama dificulta no diagnóstico do câncer caso ele volte? Desculpa, pode repetir. É mito que a reconstrução imediata da mama, ou até depois, não precisa ser só imediata, dificulta no diagnóstico do câncer caso ele volte? Ah, é mito. Ele dificulta algumas imagens, mas você sabe que tem a reconstrução com implante, você tem estratégias para ver. Então, não justifica você não reconstruir a mama por conta dessa dificuldade. Na verdade, é uma dificuldade que você tem que saber lidar com ela, né? Não vai prejudicar o paciente se for numa instituição séria de exames. Eles vão fazer manobras, tudo. Vai ser possível, sim, identificar. E tem algum momento, aproveitando já essa pergunta, tem algum momento que é considerado, igual a gente estava conversando no episódio anterior, que é considerado mais apto para o paciente procurar fazer a reconstrução? Porque o projeto visa, como você citou agora, né? Depois de um período que a pessoa não conseguiu fazer a reconstrução. Mas se a pessoa tiver um tempo ali para procurar, tem algum período que é mais recomendado para isso? Não, o ideal é que tenha, se for uma reconstrução tardia, que ela esteja livre do câncer, né? Então, se ela não tem nenhuma contraindicação, às vezes fez a retirada da mama e vai fazer quimioterapia, radioterapia. Então, não é o momento de fazer reconstrução. Se não fez imediato, vai ter que esperar mesmo, né? Agora, às vezes fez a radioterapia e ainda os tecidos não estão preparados para receber uma reconstrução. Então, às vezes a gente tem que esperar um pouco. Isso tem que ser um tratamento muito individualizado, né? Então, procurar conhecimento, esclarecer dúvidas é fundamental. Então, por isso que a educação do paciente é importante. Às vezes a reconstrução que o paciente quer não é nem da mama que retirou, é diminuir a outra e que talvez pode ser abreviado e ser feito o quanto antes. Tá. E a recuperação costuma ser tranquila desse tipo de procedimento? Olha, a recuperação da reconstrução de mama, quando você vai fazer uma cirurgia semelhante à redução de mama, é uma cirurgia super tranquila. Eu acho que o pós-operatório tem alguns detalhezinhos de posicionamento, mas é muito mais tranquilo. Agora, existem cirurgias maiores, por exemplo, que vai levar o do músculo das costas para frente, tem alguns cuidados maiores. Mas assim, quando a gente faz horizontal, quem atende, quem opera e quem acompanha depois, esses riscos das cirurgias são diminuídos. A gente acaba tendo um cuidado maior para não ter complicação. Então, a cirurgia em si, e o pós-operatório, a gente consegue orientar muito melhor quando a gente faz de forma horizontal, começo, meio e fim. E o paciente, e às vezes para o paciente, o pós-operatório é tranquilo. Tem as limitações do braço, levantar braço, mas isso vai ser de cada cirurgia. Por isso que a gente precisa estar sempre conversando com o paciente para entender o pós-operatório. É muito individualizado, né? É. Muitas opções. A gente até citou mil técnicas possíveis e imagináveis. Agora, mais um aqui que estava entre os mais comentados também. É mito que a prótese de silicone aumenta as chances de o câncer de mama retornar? A gente falou da antipatividade de diagnóstico. E daí o pessoal fica querendo culpar a prótese de mama. Ela está relacionada ao linfoma anaplásico de células gigantes, que é uma condição raríssima, que tem em torno de 2 mil casos relatados no mundo.